Confusão em um bar com torcedores do São Paulo termina com um morto e agressão de casal. Marcelo Moreira, olho da tela, olho da Band. Um pequeno acidente de trânsito terminou em morte na frente deste bar em São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo, onde dezenas de pessoas assistiam o jogo final da Copa do Brasil. Segundo a polícia, ao se envolver num incidente envolvendo o caminhão que pilotava, o motorista passou a ser hostilizado por um grupo de torcedores. A coado, o homem que estava na companhia da esposa, sacou uma arma e fez um disparo. O tiro acertou o braço de um São Paulino e acertou o coração da vítima, que chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Datena, depois dos três tiros, o motorista e a mulher dele foram cercados e agredidos pelos amigos do São Paulino. Os dois estão internados em estado gravíssimo. Ao vivo, o delegado seccional de Itabon da Serra, Helio Bressan, disse ao apresentador José Luiz Datena que o motorista que matou São Paulino vai responder por homicídio e, assim que deixar o hospital, segue direto para a cadeia. Se é um homicídio qualificado ou, eventualmente, um homicídio simples, pode ser uma lesão corporal seguida de morte. Então, tudo leva a crer que, se ele sobreviver, responde por tentativa de homicídio. E quem também agrediu e a mulher dele vai responder por homicídio e tentativa de homicídio. A investigação trabalha para identificar os agressores do casal, que vão responder por lesão corporal grave. Já na capital paulista, outro torcedor São Paulino morreu após a partida. Rafael dos Santos Garcia estava em uma das ruas que cercam o estádio do Morumbi, quando outros torcedores do tricolor paulista tentaram romper a barreira da polícia militar para festejar. O São Paulino deu entrada no hospital do Campo Limpo, já morto. E uma tomografia constatou que Rafael teve perda de massa encefálica, que pode ter sido motivada por uma arma de fogo. As investigações estão a cargo do DHPP, que determinará como o torcedor morreu.